E aí pessoal, que beleza? Aqui é o Fabio do canal CHService, vamos dar continuidade aqui nosso curso de virtualização, essa é a nossa aula 5. Nas aulas passadas nós estudamos o virtual PC 2007 até a versão 2009, que utiliza esse console aqui, eu já até removi a máquina virtual que a gente estava usando nas aulas passadas e hoje nós vamos estudar a versão 2017, que é a versão nova disponibilizada pela Microsoft, como eu falei anteriormente, ela não utiliza mais esse console aqui, totalmente diferente. Pra gente instalar a versão nova, a 2017, precisa remover a anterior, pra não dar conflito e dar erro com a máquina virtual nova, até porque ele não vai deixar você criar a máquina nenhuma, porque está achando a versão velha. vai escolher aqui, Microsoft Digital PC 2017 e vamos desinstalar. Beleza, removido. A instalação, a versão 2017 do Microsoft Digital PC, ela está disponível para computadores, com uma arquitetura de 32 bits e 64 bits. Assim como ocorre com tudo do Windows 7, ela é instalada, a máquina virtual, ela é instalada em forma de atualização, tá? A versão dela é o KB958559, a gente vai dar dois cliques nela e ele vai instalar, e aí ó, atualização do vídeo, eu vou seguir, sim. Aceito. Conclui a instalação, e agora a gente tem que reiniciar o computador, tem que reiniciar, tá? Senão não vai funcionar. Então eu vou reiniciar a máquina aqui, e depois retorno. O pessoal reiniciou o computador aqui, pra concluir a instalação. Pra gente executar a máquina virtual Microsoft Virtual 2017, a gente vai em todos os programas, e procura pelo menu Microsoft Virtual PC. Aqui nós servimos duas opções, o Windows Virtual PC, e o Windows XP Mode. A gente vai abrir o Windows Virtual PC. Posterior é instalar o XP Mode, mas inicialmente vamos estudar o Virtual PC, a versão 2017. A gente clica nele, ele vai abrir uma interface igual ao Windows Explorer. E como é que a gente faz pra criar a máquina? Olha o botão aqui ó, tá vendo? Criar a máquina virtual. A gente clica nele, ele vai abrir o assistente. A gente clica no Epic, a gente clica na manhã. O visual. Aula. Escolha o local. Da mesma forma que eu falei anteriormente, procura partição que tem mais espaço. Clica em avançar. Quantos megas a gente vai ter aí de memória RAM? 312, 1GB, 1024, 1GB. E olha aqui ó, observe que ele já tá em português né, muito diferente da outra máquina virtual né, tava em inglês. Ele tá dizendo que você pode selecionar o valor entre 4MB e 3.025MB, então eu coloquei 1024 que corresponde a 1GB. Clica, rede, usar a conexão de rede do computador, se você quiser que ele tenha acesso a rede do seu computador, a sua rede local, você marca essa opção. Feito isso, clique em avançar. Aí vem a parte de criar o disco virtual, você tá vendo que o som é praticamente, a base que eu dei anteriormente para a máquina virtual 2009, que usava o console, já serve para essa máquina 2017. Você vai criar a memória RAM, vai botar a memória RAM, vai criar o disco virtual, que mesma coisa. Qual o nome do disco virtual? Virtual aula, local, mesmo local da máquina virtual. Se você tiver, eu apaguei, se tivesse guardado o disco anterior, você tinha usado o mesmo disco. Então, a gente vai criar o disco, local, habilitar disco de cancelamento, a gente não vai usar isso. Se você quiser saber o que é disco de cancelamento, você clica aqui. Ele vai ter disco de cancelamento, é um recurso que salva alterações de uma máquina virtual em um arquivo de disco, clica no lançamento, caso você deseje revertê-la. Um ponto de restaura é como se fosse um ponto de restauração do Windows. Acontecer com uma coisa errada com a máquina, você tem a possibilidade de reverter. Feito isso, é só criar. Nossa máquina virtual está aqui, a gente vai dar dois cliques nela, para ela executar. No menu ações, nós temos a opção de desligar, dormir ou fechar. Menu ferramentas, nós temos a parte de configurações, memória, disco rígido, disco de cancelamento, unidade de DVD, quiser abrir uma imagem para fazer a instalação, porta serial, sistema de rede, recurso de integração. Se quiser habilitar áudio, vídeo, teclados, credenciais de logon, publicação e fechar. O que você quer que faça quando você manda fechar? Exatamente o que eu expliquei para a outra máquina. Eu não vou explicar isso aqui, porque o que eu já expliquei para a aula anterior, já serve de base para essa daqui. Se a gente quiser carregar uma imagem para que ele funcione. A gente vai procurar uma imagem. Ação. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Todos tipos de imagem. Ele só aceita ISO e IMG. A minha imagem está em nero. Ele não vai funcionar. Não vai aceitar. Fazer a mesma coisa que eu ensinei para a máquina anterior. Você carrega a imagem. Do sistema que você quer instalar, carrega e faz a instalação normalmente. Vou desligar. Então, suas máquinas virtuais, ou seja, a máquina virtual, ela fica salva na sua pasta de meus documentos, máquinas virtuais. Só que a raiz, ou seja, o HD, você coloca na parte que tem mais espaço. Ok? A segunda opção que nós temos para a versão 2017, é essa opção aqui. Deixa eu abrir. O Windows XP Mode. O que é o Windows XP Mode? Nada mais é do que uma imagem que a Microsoft disponibiliza com o Windows XP instalado. Para você fazer teste de softwares antigos que você não consegue rodar no Windows 7. Microsoft. Se eu clicar aqui nela, ela vai dizer, esse arquivo instalado deve ser baixado e instalado. Você pode clicar aqui e baixar diretamente no site da Microsoft. Ou você pode simplesmente entrar no meu site. Na seção de software de informática, virtualização. Que eu disponibilizo para você lá. A versão 2007, 2009 e 2017, 32 e 64 bits. E aqui está a versão 2017 do XP Mode. Você vai precisar perder tempo para procurar. Eu já tenho ele aqui. Na área de trabalho. Você vai clicar com o botão inverso em cima. E executar como administrador. Clica em sim. Vai administrar a instalação. Clica em avançar. Clica em instalar. E aguarda a instalação. Pronto. Terminou a instalação. Deixa essa opção de iniciar o Windows Outro. Assim vai concluir. Você clica em concluir. Ele vai abrir. Aceita os termos de licença. Marca essa opção. Clica em avançar. Ele vai perguntar onde é que você quer salvar as suas máquinas virtuais. Vou deixar padrão. Ele já pegou já do virtual PC. Enchei no instante. Aqui você vai botar uma senha para esse usuário. O segundo botar assim. Ele não vai deixar clicar em próximo. Você coloca em próximo. Marca a opção. Para ajudar a proteger o seu computador. Clique em próximo. E clica em iniciar a configuração. E ele vai preparar a máquina virtual. E ele vai preparar a máquina virtual. Uma coisa que eu esqueci de falar. Se você instalar. Se você tiver feito alguma máquina virtual. Com a versão anterior. Que a gente estudou. E desinstalar ela. Para instalar essa versão nova. Você não vai conseguir mais abrir as máquinas que você criou com a versão antiga. Então se você quiser instalar. Para testar. Você instala. E se quiser abrir novamente as máquinas que você ter criado. A versão antiga. Você tem que desinstalar essa aqui. E instalar a versão antiga de novo. Vamos para concluir. Vamos para concluir. Ó, finalizou, vou carregar na máquina, vou ver que é igualzinho, ó, o XP normal, não sei se está a primeira vez, aqui pulou pela parte de configuração, instala nos drives, aqui em cima nos menus nós temos exibir a tela inteira, mandar dormir, reiniciar, USB, você carregar um pendrive ou um periférico ligado a porta USB, transferida a máquina host para convidados, que é essa daqui, ferramentas nós temos as configurações, as padrões que a gente estudou anteriormente, e o comando, enviar o comando control que der para dentro da marca virtual, e aqui você pode utilizar para fazer a instalação de softwares, carregar seus softwares antigos que não tem compatibilidade com Windows 7, tem acesso a rede, ele pega todas as partições, ó, que você tem no seu computador físico e compartilha logo para a sua máquina virtual, vai fazer automaticamente, pode desligar, ele não permite desligar, ele desligar, ou seja, ele não desliga a máquina, ele pausa, faz uma hibernação, e você sabe que hibernação, ele pega tudo que está na área de trabalho do seu Windows, tudo que você estava fazendo e salva na memória para posterior você abrir, então já fica ocupando a memória física do seu computador, beleza? Então pessoal, esse foi o Microsoft, apresentei para vocês no Microsoft Virtual PC 2017, apresentei a nova interface dele, ele não tem um console, ele é integrado ao User Explorer, se você for lá e clicar em máquina virtual, ele já aparece, tá vendo? Se eu for para dentro do meu computador, ele soma o botão daqui, se eu clicar aqui dentro da pasta máquina virtual, ele já aparece aqui, criar máquina virtual, para a gente remover, eu não sei, eu prefiro usar versão antiga, então eu vou ensinar logo para vocês, como desinstalar o programa. Para instalar, a gente vai em painel de controle, desinstalar o programa, e a gente vai começar pela desinstalação do Windows XP Mode. A gente vai procurar aqui, Windows XP Mode. Começa com o Windows XP Mode, vamos clicar em desinstalar ele. Tenho certeza de desinstalar? Sim. Sim. Sim, excluir. Até porque eu não quero nada, tomando um pouco minha memória à toa, vamos voltar para o panel de controle. Como eu disse a você, a instalação da máquina virtual 2017, ela entra como uma atualização do Windows. Então a gente tem que ir lá, remover, atualizações instaladas, e a gente vai procurar aqui, para o Microsoft Virtual PC. Está. Microsoft Windows Virtual PC. A gente clica em desinstalar. Tenho certeza de que deseja desinstalar? Sim. Houve muita gente tendo dificuldade, e reclamando que não gostou dessa versão, do Microsoft Virtual PC, e não estava conseguindo fazer a desinstalação. Então fica o caminho para vocês aí, de como remover o mesmo. Quis aprender a instalar e desinstalar. Ele vai pedir para reiniciar, para poder remover completo, eu vou fazer depois. Aí agora é só você instalar a versão antiga de novo, e aí é mandar abrir as máquinas virtuais que você já fez com essa versão. Bom pessoal, assim finalizamos o nosso curso do Microsoft Virtual PC. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido como utilizar o software, como configurar, como criar suas máquinas virtuais. Se você tiver alguma dúvida, você posta aí na descrição do vídeo. Eu vou tentar ajudar você de uma forma possível. Em sequência ao estudo de virtualização, eu vou dar início ao estudo de mais um software de virtualização, que é o VirtualBox. Aí você fica ligado aí na playlist. Logo, logo eu estou lançando esse curso aí, em sequência. Valeu, valeu, obrigado aí. Um abraço. E até nosso próximo curso. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha, para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.